É muito importante, eu diria que é obrigatório estar na QSP Summit todos os anos, porque é um local de encontro de profissionais, é um local de encontro para trocar experiências e para vermos as pessoas com quem temos projetos em conjunto, com quem podemos desenvolver e pensar projetos futuros, portanto é uma arena obrigatória para partilharmos, para pensarmos em próximos projetos futuros. Este ano temos um upgrade, quer no número de participantes, quer no espaço, portanto um espaço com luz, com outro tipo de capacidade para receber os expositores e há uma dinâmica muito positiva, portanto nota-se aqui uma vibração muito positiva em que os expositores, os participantes, os oradores, a organização, julgo que estamos todos de parabéns em apostar neste encontro, que é um encontro obrigatório em que qualquer profissional da área coloque na sua agenda, portanto, e certamente o do próximo ano vai já ter o dia reservado para voltarmos a estar cá.